Aqui estamos na ferraria do vô, a vó está mostrando... Corta, corta, corta! Não, não é a vó, não. Erro de filmagem. Tudo de novo. Estamos chegando aqui na ferraria do vô. Como é que ela veio? Pai! Ela veio voando, filho. Veio voando como é que ela veio. Olha lá. Olha a alegria. Deixa um pouquinho mais. Olha a alegria. Olha a alegria. Olha a alegria. Ela pensou que ela tinha ido embora, Clara. Pensou que ela tinha ido embora. Ei filha, mostra ali a ferraria do vô. Clarita. Ali a Clara agora vai mostrar a ferraria do vô. Aí filha, onde é que o vô faz faca. Aqui o vô faz faca. Canivete. Capite. Eu não entendo de nada disso. Faz de conta. Aqui é onde o vô guarda os ferros velhos dele. O que usa para matar? Matar o que? Rato? É. Vamos tomar uma cervejinha, filho. Vamos tomar uma cervejinha. Atenção. Abre para nós ver a cerveja. Olha que... Não tem nada. Minha nossa. Achei que era cerveja. Vamos tirar outro banho, virila. Vamos. Estamos aqui na casa de máquina. Eu não ia para arrancar o dedo. Ah. Como que chama isso aqui, Clara? O que? Isso aí. Como que chama? Isso aí. Torno. Nossa. Vamos. 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 Ali tem um boçal tirando a leitura da... 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 Da Seron. Deve ser um funcionário da Igiza. Agora vamos para o mato. Agora vamos para o mato. Aderte. Aderte.